Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos jogar aqui o Mortal Kombat 11. A beta online seio hoje. Acho que está disponível para toda a gente, por isso. Ligam as vossas Playstation 4 e testem, vejam se dá para sacar ou não. Eu tenho aqui instalado já. Tenho aqui vários modos, estão todos bloqueados basicamente. No Conker só tens aqui o Classic Towers. E o Classic Towers é aquele modo arcade que existe já desde o primeiro. Vais subindo na torre até combater os últimos gays. Mas o que vamos jogar hoje, é aqui no Fight, vamos jogar online. Eu até ativei a Playstation Plus, que eu nem uso. Para poder jogar. Vamos ver agora se realmente dá para jogar ou não. Vamos lá escolher aqui o Scorpion, que é o gays que eu estou mais habituado a jogar. Quero este. Ok, tu mandas. Já veio a apresentação. Esta gays é meu, mete-me nois. Quem te ensinou a magia de sangue? É o dono do Shao Kahn. Ele nos curteu. Batalha na boca, moço. Batalha na boca, moço. Batalha na boca, moço. Uau, uau, uau Defende-te, moço Defende-te Estúpido Defende-te Ai, eu não me acredito nisto, meu Para Foda-se, filha da p*** Testa esta gaja Que nojo, filha da p*** Gaja, filha da p*** Gaja, filha da p*** Que nojo, pá Foda-se Até tremeu o caralho do comando É desesperante esta m*** Que tu queres fazer alguma coisa e não consegues É mesmo desesperante, meu Mas vou jogar outra vez com este Anda Caralho Vou jogar com calma Siga Patada, caralho Defende-te, moço Caralho Caralho Filha da p*** Ah, mas se esta gaja mete-me um nojo Mas que nojo Que é esta m*** Meu Filha da p*** Filha da p*** Fica por hoje Caralho! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz o final! Ele não o fez! Filha da p***! Eu agora fiz! Ele falhou! Como é que é possível? Coloque-o! Eu não acredito nesta merda, meu! Eu não acredito nesta merda! Fatalidade! Scarlet ganha! Estou a ficar muito nervoso! Mas estou a ficar mesmo muito nervoso! E eu estou a passar! Caralho! Para que? Toma! Filha da grande p***! Filha da p***! Filha da p***! Vamos ao final blow! Eu fiz o final blow e ela defendeu! Eu fiz o final blow! Não! Vamos lá! Filha da... Filha da... Filha da... Filha da p***! Que nervos! Eu fiz o final blow! Eu fiz o final blow! Eu não... Olha! Olha! Um filho da p***! Um pentelho! Round 2! Fight! Vai! Ui! 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 Pega lá, caralho Tem que ganhar um round, meu Faz o final blow, filha da p*** E ela vai-me fazer, filha da p*** Tem que ganhar este, meu, tem que ganhar este Não Com calma, caralho, vamos Não, não Faz o final blow Faz o final blow Faz o final blow, filha da p*** Faz isso, caralho Caralho, sabe que não ia conseguir fazer, meu, finish Caralho Anda, mama, caralho Foda-se, agora vou sair em grande e vou embora Seja Ai, eu cheguei nervo, estou muito nervoso Gastei muitas calorias agora a fazer isto, meu Gastei muitas calorias a fazer isto Fiquei muito nervoso agora Isto está a ver que morria agora Ai Bem, pessoal Isto foi o Mortal Kombat 11 Já sabem PlayStation 4 Saquem um online beta Eu não sei se tem na Xbox também Ou para PC Eu vi que tinha na PlayStation Instalei e é esse que estamos a jogar Por isso, se quiserem experimentar Experimentem, saquem e joguem Eu acho que dá para toda a gente Acho que não é preciso teres feito pre-order do jogo Já está aberto a toda a gente Mas, experimentem o jogo Se não puderem experimentar Digam o que é que vocês acharam do jogo O jogo, apá É fixe, é frustrante É, porque eu não sei jogar isto Eu não sei os movimentos Não sei nada Mas, é altamente Principalmente os fatalities e as combinações E o caralho Se um gajo perder um bocadinho de tempo nisto Um gajo faz aqui uns vídeos porreiraços Com grandes combinações Mas, pronto, viram um fatality dos meus Já não foi mal todo Mas, digam o que é que vocês acharam do jogo em baixo Posto isto, pessoal Estamos no fim Muito obrigado por estarem desse lado Por terem visto o vídeo Like, subscrevam E vemos no próximo Fui!